Fala aí pessoal, aqui é quem fala o Rodrigo e vamos para River Plate do Paraguai e Corinthians. É a estreia do Timão na Copa Sul-Americana 2021. É isso aí galera, vamos com o Corinthians que está no grupo E. Com o Penharol, River Plate do Paraguai e esporte Juan Caio. É isso aí galera, o Timão que vem aí para a sua sétima participação na Copa Sul-Americana chegou aí no máximo a semifinal em 2019. Quando acabou sendo superado pelo Independiente Del Valle. É isso aí pessoal e o River Plate já saiu jogando e eu peço a todos por favor que deixe seu like aqui no vídeo. Para ajudar na divulgação, para que os vídeos da Copa Sul-Americana continuem filmes fortes aqui no canal. É o Corinthians que além da Copa Sul-Americana você acompanha por aqui na Copa do Brasil, no Campeonato Paulista e também no Campeonato Brasileiro. Como começa aí no mês de maio. Olha o River Plate chegando com perigo, pressiona por aqui Bruno Mendes. Vamos aí fazer o corte, toca para a Ju. Ju já dá um tapa na direita, Rodrigo Varanda domina, segura. Procura espaço aqui para o Corinthians, vem trabalhando lá pela direita. Fagner, escapa bem do minuto, tem Jô pedindo, pode ser um grande lance. Quem sabe agora, para fazer o primeiro gol, o tapa atrás, olha o gol. Gol! Gol do Corinthians! Para abrir o placar por aqui no Paraguai. É gol dele, gol de Mosquito. É o Timão fazendo o primeiro. Em a bela escapada do Pagner pela direita, com espaço e tranquilidade, achou o Mosquito que bateu bem. Para superar o goleirão, para colocar o Timão na frente. É isso aí galera, o Corinthians faz o primeiro gol na Copa Sul-Americana 2021. Lembrando a todos que se classifica apenas o primeiro colocado de cada grupo. Então é fundamental conquistar pontos dentro e fora de casa. É isso aí pessoal, o River Plate já saiu jogando. E agora aqui no canal, Rodrigo M18, você tem River Plate 0, Corinthians 1. É, o Timão mostrando que está ligado. Vem de vitória no Paulistão contra o Ituano. Calmou, calmou, calmou. Jô está com ela. Tem a movimentação dos companheiros, protegeu, tocou para Mosquito. Cantinho, eles apresentam, pisam na bola, belo lance, varanda, cruzou na medida para o segundo. Gol! No Corinthians! Para fazer o segundo em seguida, para ampliar o placar por aqui. Uma bela jogada trabalhada. O Mosquito tocou para o Cantinho, ele deu o giro, abriu e aí sai o cruzamento do varanda. Para o Mosquito fazer o segundo. Para o Timão ampliar o placar. E é isso aí galera, e agora aqui no canal, Rodrigo M18, você tem River Plate 0, Corinthians 2. É galera, o Timão faz aí o segundo gol. E o Mosquito se destacando, buscando aí o seu espaço. O Corinthians que, infelizmente, vai dispensando três jogadores muito importantes para o seu elenco. O Cazari já foi, já está lá no Fluminense. O Otero fez até gol contra o Ituano. Não esperava que o Corinthians tivesse meia força aí para, pelo menos, segurar o Otero. Jogador importante aí para o time. Olha o perigo, tentou, gira a batida, Cássio! Salva, Cássio! Está ligado por ali o goleirão do Timão. É, pressão do River Plate, olha o perigo, Gil pressiona, Fabio Santos está por ali na cobertura. Procura espaço, sobrou, olha a batida para o gol! Segura, Cássio! É, o River Plate respondendo na sequência, tentando descontar esse placar de 2x0. Abio Santos, domina aqui pela esquerda, vem avançando. Mosquito se movimenta, pressiona em cima a equipe do Corinthians. Luan, pisa na bola, teve falta. É, arbitragem marca falta, falta para a equipe do Corinthians. Aí o Luan aparecendo no jogo. A falta é muito distante. Carruinha aí para uma cobrança direta. Mosquito abriu para a Fagner, melo o lance. Ele segura, devolveu para a Luan. Ele procura espaço. Abio Santos se apresenta, devolve para a Luan. Vai arriscar para o gol! Para fora! A batida de fora da área. Vem um goleirão, Calivan. Lança lá na frente, buscando um barreiro. Abio Santos está por ali na marcação. Bruno Mendes faz o corte. E vem avançando a equipe do Corinthians. Luan, dominou, segurou, belo lance. Vem trabalhando o Mosquito. Jô pediu. Tentou a sequência, não conseguiu o passe. Melhor para a equipe do River Plate, que tenta escapar. Gil ficou pelo caminho. Bruno Mendes está na cobertura. O River Plate vem avançando. Pressiona Bruno Mendes, tenta o corte. Levou na linha de fundo. Voltar para trás para Gonçalves. Abio Santos pressiona. Mano fez a falta. Está valendo. Abio Trajimana seguiu o jogo. Gabriel. Dá um tapa para Jô. Aqui abre para o Mosquito na esquerda. O Corinthians vem em busca do terceiro. Jô dominou, segurou, tocou para a varanda. Tentou a sequência. Ganhou o garoto. Bateu para o gol. Gol do Corinthians para fazer o terceiro ainda no primeiro tempo. É gol de Rodrigo Varanda para fazer o dele. É o Timão querendo mostrar que está ligado. Quer os três pontos fora de casa. Vibra e vibra muito os jogadores do Corinthians. É a boa jogada que começou com o Mosquito. O Jô deu o passe. O Rodrigo Varanda ganhou a lei da marcação e encheu o pé. Traz-tupar as redes do River Plate. E é isso aí, galera. E agora aqui no canal, o Rodrigo M18, você tem River Plate 0, Corinthians 3. É, vamos ver aí se o Timão consegue melhorar esse placar. Fazer aí um bom resultado. Como eu disse, dos quatro clubes do grupo, se classifica apenas o primeiro colocado para a próxima fase. Quando recebem aí os oito times que ficarão no terceiro lugar dos seus grupos na Libertadores. E aí teremos as oitavas de final, quartas de final. Uma fase mata-mata da Copa Sul-Americana. Torales, domina, toca para Pérez. Olha o perigo, olha o River. Cássio. Já faz a ligação lá na frente. E a arbitragem aponta a final. É isso aí, galera. Final de primeiro tempo, por enquanto. River Plate 0, Corinthians 3. É isso aí, pessoal. E o Timão já saiu jogando. Vamos lá, segundo tempo, bola rolando. É, lembrando que temos sete clubes brasileiros na Copa Sul-Americana. Além de Corinthians, temos o Red Bull Bragantino, Ceará, Bahia, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Grêmio. O Grêmio acabou entrando aí na Copa Sul-Americana. O que perdeu aí foi eliminado na pré-libertadores. Fagner, toca a bola. Toca na meia para Luan. Vem avançando o Corinthians. Mosquito. E o tapa para o jogo, que também quer o dele. Dividiu, pede falta. Falta e falta boa, hein? Falta para a equipe do Corinthians. Tem Luan na cobrança. Também tem Fabio Santos. Aqui é uma boa cobrança para o Fabio Santos. 21 metros do gol. Fabio Santos bateu para o gol. 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 No Corinthians. Para virar goleada por aqui no Paraguai. O laço de Fabio Santos, além de especialista em pênaltis, também faz o seu de falta. Para fazer o quarto do timão. Para colocar o timão na Sul-Americana e falar, eu estou aqui. Eu estou presente. É isso aí, galera. E agora aqui no canal Rodrigo M18, você tem River Plate 0. Corinthians 4. É o timão vazando uma goleada bonita. Na sua estreia na Copa Sul-Americana. E tem tempo para caber mais, hein? Pode ser uma goleada histórica para a equipe do Corinthians. Rodrigo Varanda. Toca atrás. Campidio. E o belo estava para Luan. Gabriel se apresenta. Toca para Fabio Santos na esquerda. Vem se movimentando o mosquito. Tem Jô pedindo bola para ele. Jô dominou. Girou. Batou para o gol. Espalma. O goleirão. O Jô quer o dele. Quer deixar o seu. Ele que fez um dos gols do Corinthians na vitória contra o Ituano. Também quer o seu na Copa Sul-Americana. Vem na cobrança a Fabio Santos. Mandou lá dentro. Fechou o Luan. Para o gol. Para fora. Por pouco não pinta o quinto e o gol do Luan por aqui. Opa, escanteio. Tem Fagner na cobrança. Mandou na medida. Fechou o Luan para o quinto. Na trave. Explode na trave. O gol do Luan não sai. Vem Calivan na cobrança. 58 minutos de partida. O Timão vai vencendo por 4 a 0. O direito é um golaço de falta de Fabio Santos. Olha o River trabalhando. Torales domina. Pisa na bola. Toca na frente. Gonçalves. Vem falta por ali. Arbitragem manda seguir o lance. Aí a falta marcada. Já cobrada. Vem avançando no River Plate. Fabio Santos está na marcação. Gonçalves segura. Vem um belo tapa. Pressiona em cima a equipe do Corinthians. Gil tenta o bote. Vamos ver esse lance. Chega firme. O zagueirão do Corinthians. Vai se o corte toca para Mosquito. Mosquito acelera para cima da marcação. Pisa na bola. Toca para Gil. Gil acha a baranda. Rodrigo Baranda segura. Devolve para Gil. Pode ser um grande lance. Olha o Corinthians. Olha o Baranda. Olha o gol. Soltou o goleirão. Olha o Gil. Salva o goleiro. Rasga a zaga do River Plate. O Corinthians continua em cima. Mosquito tocou para Fabio Santos. Sua batida. Incrível. Pegou o goleirão. O Calivan vai fazendo o que pode. Luan. Fica com a sobra. Pisa na bola. Chega firme por aqui a marcação. O River Plate tenta dar uma aliviada nessa pressão do Corinthians. O placar aponta 4 a 0. E já estamos com 73 minutos de partida. Torales ilumina. Toca para Nunes. Aqui na esquerda. Ele levanta a cabeça. Pisa na bola. Toca atrás. Salinas. E a movimentação dos companheiros. River Plate tenta chegar ao gol do goleirão Cássio. Quinhonhas tocou. Belo lance. Sobrou na direita. Pressiona Fabio Santos. Tenta o giro. Pressionou novamente. Acabou cometendo falta. Falta para a equipe do River Plate. Vem Quinhonhas na cobrança. Ele cruzou lá dentro. Olha o perigo. Só acompanhou o goleirão Cássio. E apenas tiro de meta. Vem Cássio na cobrança. Lança. Lá na frente buscando Cantillo. Luan ajeitou para a varanda. Jô está com ela. Tem vez 1, 2 com Mosquito. O Jô botou na frente para fazer o seu. Espalmou o goleirão. Pressiona por aqui Rodrigo Varanda. Fagner está na sobra. Consegue evitar a saída. Melhor para Nunes. Que acelera e tenta trazer o River Plate para o ataque. Ele domina aqui pela esquerda. Levanta a cabeça. Toca na meia. Vem descendo a equipe do River. Barreiro. Toca na meia. Tenta a sequência. Pelo corte de Fabio Santos. Ele arrupa assim por aqui. Vem trabalhando a equipe do River Plate. Sobrou para Barreiro. Chega Gabriel. Faz o corte. Cantillo. Toca para Mosquito. O jogo é o seu. Que é o quinto gol do Corinthians. Belo tapar para Mosquito. Botou para correr. Levou na linha de fundo. Mosquito dividiu. Não conseguiu a sequência. Pressionou Luan. Belo lance para fazer o quinto gol. Para fora. O Corinthians está em cima. Está pressionando. Está apertando. A equipe do River Plate. Por pouco. Luan não faz o quinto gol. O cronômetro bate aí. 89 minutos de partida. Pode ser o último lance. Torales. Domina. Toca para Nunes. Jogada aqui pela esquerda. Fagner está na marcação. Ficou no meio do caminho. Belo lance. Cantillo. Tentou o corte. Chega Bruno Mendes. Lança lá na frente. Melhor para a equipe do River Plate. Salinas. Domina. Está um tapa na meia. O River tem o último lance. O Corinthians vai vencendo. Grande vitória da equipe brasileira. Olha o cruzamento lá dentro. Sobra para Cássio. E é isso aí galera. E a arbitragem aponta. Final. Final de partida. River Plate 0. Corinthians 4. É isso aí pessoal. Grande vitória do Timão. Que está aí no grupo E da Copa Sul-Americana. O Corinthians que joga no mesmo horário do outro jogo do grupo. Entre Penharol e Sport Juan Caio. E aí dá para saber se o Corinthians vai terminar Líder ou não do grupo. Mais uma vez. Ressaltando que se classifica apenas o primeiro colocado. Então é importante somar pontos fora de casa. E garantir todos os pontos na Neo Química Arena. É isso aí pessoal. Um forte abraço. Fique ligado por aqui. E até mais. Canal Rodrigo XVIII aqui. O melhor time é o seu.